Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 31ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro completo de cinco diretores. Temos para aprovação a ata da 30ª reunião pública ordinária da diretoria. Indagro dos diretores, tem alguma observação? Eu tenho uma observação, não da última ata, mas uma retificação de um voto que foi proferido na 29ª reunião pública. Houve uma falha no valor e eu pretendo agora, com essa leitura, corrigir. Na 20ª reunião pública ordinária realizada em 8 de agosto de 2017, proferi voto que analisou o recurso administrativo interposto pela Ampla em face do autoinflação SFE 050-2016. Na ocasião, a penalidade aplicada após o juiz e a consideração da superintendência estabelecida no despacho 2.217-17 de agosto de 2016, era de advertência, e multa no valor de R$ 2.491.015,78. Após análise do recurso administrativo, a penalidade de advertência foi mantida e a de multa foi reduzida para R$ 1.999.563,64, diante da revisão da dosimetria de algumas das não conformidades verificadas. Entretanto, após a publicação da decisão, a empresa indicou uma incorreção na soma dos valores das não conformidades que foram mantidas, isto é, apesar de o voto apresentar a multivação para a manutenção das não conformidades, no momento da soma dos valores resultantes de tais não conformidades, não foi considerado um valor da conformidade de não conformidade N3, que corresponde a R$ 3.482,54. Assim, ao invés de decidir pela penalidade de multa de R$ 1.999.563,64, a decisão correta totalizaria uma multa de R$ 2.003.46,15. Portanto, faz necessário corrigir o valor total apresentado na tabela 4 do dispositivo, ambos constantes do voto proferido em 8 de agosto de 2017, bem como no despacho nº 2.364,17, que foi publicado no Diário Oficial da União em 17 de agosto de 2017. Dessa forma, o valor da penalidade da multa aplicada à ampla passou de R$ 2.491.578,00 para R$ 2.003.046,15. A tabela de comparação entre a penalidade original após juízo de reconsideração e após análise do recurso administrativo está estabelecida a seguinte. Então, o dispositivo vai constar. Diante do exposto, o voto por conhecer e no mérito do aprovimento parcial o recurso administrativo interposto pela Ampla Energia e Serviços S.A. em fato de auto-inflação 0,50, de 2016, lavrado pela Superintendência de Fiscalização de Serviços da Cidade, no sentido de manter a penalidade aplicada de advertência e reduzir o valor da multa aplicada após juízo e reconsideração pela Superintendência estabelecida no despacho 2017, 17 de agosto de 2016, de R$ 2.491.578,00 para R$ 2.003.046,15. O valor que deve ser atualizado nos termos da legislação aplicável é o voto corrigido. Então, com relação à ata da 30ª reunião, já estou aprovada a ata, e com relação à ata da 29ª reunião pública ordinária, fica feita a correção da pedra do Dr. Reio, basicamente alterando o valor que constava naquela decisão de R$ 1.999.000,00 para R$ 2.003.000,00, não é isso? Feita, então, essa retificação...